Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e hoje eu vou te ensinar a música Mulher Rendeira. Vamos lá! Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber para tocar essa música são as notas que nós vamos usar, né? Então, aqui ó, corda 2, solta, é a nota C. Corda 1, solta, é a nota Ré. Agora, nós vamos pressionar corda 2, casa 5, pegar a nota Mi. Corda 1, casa 4, a nota Fá sustenido. Na mesma corda, uma casinha para a frente, casa 5, é a nota Sol. E duas casinhas para a frente, aqui na casa 7, é a nota Lá. Correto? Então, antes de tocar a música, vamos tocar essas notas dessa forma. Si, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol e Lá. Tenta fazer o contrário agora, voltando. Lá, Sol, Fá sustenido, Ré, Mi e Si. Ok? Se não entendeu, paro o vídeo, volta, assiste de novo. Agora, vamos para a música. Primeira parte, a introdução. Vocês vão fazer dessa forma. Fá, Fá, Lá, Sol, Fá. Fá, Lá, Sol, Fá. Fá, Lá, Sol, Fá. Aí, repete, chegar mais perto. Essa foi a introdução. Agora, vamos para o tema. O tema é assim. Fá, Lá, Lá, Fá. Ré, Sol, Sol. Fá, Lá, Lá, Fá. Ré, Ré. Aí, repete. Fazer de perto. Fá, Lá, Fá. Ré, Sol, Sol. Fá, Lá, Lá, Fá. E vem a segunda parte e a última parte. Que é essa aqui. Ré, Ré, Fá. Ré, Ré, Si, Mi, Mi. Ré, Ré, Fá. Ré, Ré, Si, Ré. E repete essa segunda parte. Vou fazer de perto para você. Ré, Fá. Ré, Ré, Si, Mi, Mi. Ré, Fá. Ré, Ré, Si, Ré. Ok? Vou tocar a música uma vez, sem cantar, para você pegar. E assim a gente finaliza essa aula de hoje. Um grande abraço. Qualquer dúvida. Só entrar em contato. Que eu vou te ajudar da melhor forma possível. Não esqueça de me enviar o seu vídeo. Tentando estudar em casa essa música. Para, dessa forma, eu poder te ajudar. Corrigir se for preciso. Tá bom? Então vamos lá. Tentando estudar em casa. 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 Tchau, tchau.